As fêmeas do guepardo criam seus descendentes sozinhas. Estes filhotes de oito semanas de idade saíram recentemente do abrigo de seu esconderijo. Durante os primeiros meses no convívio selvagem, suas vidas dependem da perícia da mãe. Enquanto as gazelas Thompson seguem a promessa de chuva, seus primos maiores, as gazelas Grant, até acham sustento em plantas mais secas. Com três novas bocas para alimentar, a mãe está sempre à procura de presas. A mãe está naquele dia. Ao ar livre, ela precisa vigiar especialmente. Enquanto não podem correr mais rápido, seus filhotes são extremamente vulneráveis. Nesta idade, os filhotes saudáveis precisam de carne fresca e de leite materno. Música